Olá, grupo nos lares da Lighthouse. Estou muito feliz por estar com todos vocês hoje, enquanto continuamos a estudar nossa série chamada Cultura da Lighthouse. Este mês vamos estudar sobre o valor chamado Nós Amamos Nossa Comunidade. Deixe-me começar com uma pergunta. Você sabe quantas vezes a palavra amor é mencionada na Bíblia? Certamente esse número varia em diferentes traduções da Bíblia, mas a King James versão atualizada menciona a palavra amor 361 vezes. Já a English Standard Version menciona a palavra amor 551 vezes. Além disso, existem diferentes significados para amor na Bíblia, como nós já sabemos, mas o ponto principal aqui é que o amor está em toda parte da Bíblia e somos chamados a amar. Você sabia que Deus também tem o seu povo, sua própria comunidade, a quem ele ama. E eu quero te dizer, a comunidade de Deus é o mundo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que devemos amar? 1 João 4,11. Amados, considerando que Deus amou, nos amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. E para ficar mais claro, o verso 19 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Hoje vamos focar em três comunidades às quais Deus presta especial atenção. A primeira, nação de Israel. Você já se perguntou por que Israel está sempre no noticiário? Eles são o povo escolhido de Deus. Temos que apoiar Israel, temos que estar ao lado de Israel. Israel é o povo escolhido de Deus e em Jesus somos participantes dessa benção. Romanos 11,17 fala que fomos enxertados entre os outros e agora participamos da seiva que vem da raiz da oliveira. Antes de Israel ser uma nação, Israel era um homem. Antes de Deus iniciar o movimento, ele sempre começará com uma pessoa. Deus olha para você e para mim quando ele quer fazer algo incrível e usar as nossas vidas para realizar isso. Deus começou isso com Abraão. Gênesis 12, 1 até o 3 diz, então o Senhor disse a Abraão, saia, diga comigo, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, tornarei famoso seu nome e você será uma benção. Não tinha nada a ver com Abraão, mas Deus queria nos abençoar através dele. Continuando no versículo 3, ainda fala, e eu abençoarei os que os abençoarem e aqueles que vos amaldiçoarem, eu amaldiçoarei e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A obediência de Abraão abriu o caminho através da linhagem de Abraão e Jesus veio em sua linhagem. A palavra amor é mencionada pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 22. Curiosamente, o amor não é mencionado no Jardim do Éden ou na história de Noé. Ele não é mencionado até que Abraão tinha mais de 100 anos e Isaac era um jovem e Deus está testando Abraão. Lá em Gênesis 22, versículo 2, fala assim, Essa história pronuncia a maior história já contada. No Calvário, Deus deu seu filho unigênito, seu filho amado. Deus nos amou tanto que sacrificou seu filho muito amado, Jesus, para que pudéssemos também fazer parte do povo escolhido de Deus. A segunda comunidade que Deus presta especial atenção é a igreja. A primeira vez que a palavra igreja é encontrada na Bíblia é em Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra te ficaria a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão. No grego, eclesia, igreja, significa assembleia chamada para fora. Deus está chamando a igreja para voltar ao seu nome original. Pessoas chamadas para fora, não pessoas que sentam no banco. Jesus estava tentando ensinar aos discípulos que sempre que você confessa Jesus como filho de Deus, vivo, você faz parte de uma rede. Não importa se você vai entrar em situações perigosas, em locais perigosos, se Deus é por você, quem poderá ser contra você? Não há dúvida de que Deus usou Pedro de uma maneira incrível, mas eu creio que qualquer um confessar Jesus como Senhor e Salvador pode ser usado como Pedro foi. Deus quer te usar assim como Ele usou Pedro. Não se trata de ser famoso, não se trata de nada mais do que cumprir o chamado de Deus em sua vida. Assim como foi na nossa igreja, de uma tenda para uma igreja pequena, depois para uma igreja um pouco maior, na mesma propriedade e agora no lugar onde nós estamos. Estamos crescendo como igreja porque entendemos que somos pessoas chamadas para fora. Estamos alcançando cada vez mais pessoas e ampliando o nosso alcance, amém? A terceira comunidade que Deus presta especial atenção é a sua comunidade. Você sabia que Deus ama a sua comunidade? Ele ama Dallas, sul de Dallas, norte de Dallas, leste de Dallas, o oeste de Dallas. Deus ama a sua igreja local, a sua escola local, as delegacias, os policiais. Nós somos chamados a alcançá-los também. Atos 1.8 diz, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a minha pergunta para você é a seguinte, você sabe o nome do seu vizinho da direita ou da esquerda ou do outro lado da rua? Se você pode dizer que sim, você já está um passo à frente. Mas como eles devem conhecer Jesus se você não sabe nem o nome deles e se eles não sabem o seu nome? Eles são a sua Jerusalém. Entre em contato com eles. João 13.35 fala, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Às vezes apoiamos Israel ou a igreja. Muitas vezes um candidato ou aquele outro candidato, mas e o seu próximo? Você ama o seu próximo? Não ao mês de mudanças em um nível nacional se você não está fazendo isso em um nível local. Como igreja, nosso objetivo é alcançar a nossa comunidade. Nós, como a Lighthouse, nós apoiamos escolas, as escolas usam as nossas instalações gratuitamente. Temos programação de Páscoa, festa de outono, Dallas Metro, alcança centenas de crianças toda semana no nosso campus. O centro de recriação, muitas crianças também. Temos uma preschool, temos uma escola no nosso campus, temos um culto em espanhol, inglês, além do culto em inglês. Nós estamos fazendo muito porque queremos alcançar a nossa comunidade. Havia uma senhora, uma vez, que ela percebeu que a sua vizinha estava criando dois filhos praticamente sozinha. Então ela decidiu fazer uma visita e convidá-la para a igreja. E essa vizinha tinha um bebê recém-nascido e um menino mais velho. E ele tinha muitos problemas de saúde. O marido era muito ausente, mas a vizinha aceitou a oferta e foi à igreja. Domingo após domingo, ela levava a vizinha e os dois filhos à igreja. Tempos depois, o marido, vendo a transformação que aconteceu na sua família ao longo dos anos, entregou sua vida a Jesus. Pouco a pouco, Deus transformou aquela família. Eles se tornaram uma família saudável. Hoje em dia, os dois meninos agora são adultos casados, têm famílias próprias. Um deles virou pastor. Tudo isso aconteceu pois uma senhora entendeu que deveria amar o seu próximo. Se eu estou aqui em frente de vocês hoje, dando essa aula, é porque a minha família foi amada pela nossa vizinha e foi transformada através desse amor? Eu sou o bebê recém-nascido da história. Eu não sei você, mas quando eu escuto essa história, eu me pergunto como eu posso amar melhor a minha comunidade? O que eu posso fazer para amá-los mais? O amor não retém nada, o amor sacrifica o melhor, o amor custa tudo. Você ama o Senhor, o seu Deus, todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente? Você ama o seu próximo como a si mesmo? Deus está chamando você para que você possa amar a sua comunidade. Música 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 Música